Fala pessoal, estamos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook e antes de começar a falar sobre esse episódio de hoje, quero esperar que o pessoal começar a dar sinal de vida, falar como é que tá a transmissão, como é que tá o áudio, se tá travando, se tá todo mundo consegui ouvir perfeitamente e aí conforme for entrando, vamos falando aí como é que tá essa transmissão, tá? Esperar chegar um pouquinho mais de gente também, aqui já no Instagram já tá em torno de 33, no Facebook 73, 74, esperar subir mais um pouco, 85. Bom pessoal, pessoal, áudio transmissão ótimo, beleza. Então pessoal, eu vou falar de forma bem breve, bem sucinta, não vou fazer como das outras transmissões, que eu começo sobre um assunto e começo a responder sobre as perguntas e outros temas que as pessoas fazem, né? As perguntas que fazem. Hoje eu vou falar a respeito desse episódio patético, patético, desse deputado pedante que é o Jean Wyllys, esse ser asqueroso, essa figura escrota que é esse cara, que usa sua sexualidade como bandeira ideológica e que só tem esse tipo de pauta e que foi de acordo com o que toda a esquerda agora está fazendo, que é mais uma vez fazer do caixão dessa vereadora, da qual já disse que lamento a morte, fazer do caixão dela, um palanque ideológico para poder fazer, fomentar essa guerra e também para poder produzir novas figuras políticas para que possam se acender no cenário carioca e no cenário nacional. O deputado Jean Wyllys, ele postou no Instagram dele e na página dele uma foto com a vereadora Marielle e a vereadora do pessoal que da noite para o dia começou a se tornar uma figura que todos acham que ela está sendo ameaçada, é a nova Marielle, tá? E ele colocou lá no texto a seguinte, o seguinte texto, né? Dizendo assim, não toquem na Talíria. As ameaças contra minha amiga Talíria Petroni, a vereadora mais votada de Niterói, mulher, negra, feminista, defensora da comunidade LGBT, começaram há muito tempo. E não é por acaso, ela defende as mesmas pautas que nós defendemos no Congresso, as mesmas que Marielle defendia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ela vem sendo difamada nas redes sociais por um vereador fascista. Fascista é a tua mãe, ligado ao deputado fascista que é pré-candidato a presidente, o único que não repudiou o assassinato a sangue frio da Marielle, o mesmo cujo seguidores é difama nas redes sociais, mesmo depois de morta, sem pudor, sem limites. Vou fazer uma pequena pausa aqui, só sobre esse parágrafo aqui. Ele fala que o pré-candidato Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o assassinato a sangue frio da Marielle. Eu queria saber quando que esse canalha se manifestou a respeito das 119 mortes de policiais no Rio de Janeiro ano passado e quando que ele se manifesta sobre todo o genocídio contra os policiais que defendem todos aqueles idiotas de comunidades traficantes. Não são todos da comunidade, os bandidos, que eles defendem. Nunca se manifestou. Quem é você para falar alguma coisa dessa questão, rapaz? O que Jair Bolsonaro fez foi evitar entrar numa luta ideológica que sabíamos que ia ser travada pela esquerda como vem sendo feito agora, todo esse teatro ideológico. Continua. A rede desse vereador fascista depois do assassinato de Marielle produziu um vídeo falso com imagens da Talíria, com uma montagem tosca que confundiu um dia a Talíria com a Marielle como se fossem a mesma pessoa e as acusava de defender bandidos. Uma mensagem mafiosa. João Willis, você é um lixo, você é um canalha. Fazer algo desse tipo aqui, me acusar de forma leviana, imprudente, irresponsável, dizendo que eu fiz esse vídeo, uma montagem para confundir as pessoas. Talíria com a Marielle, você é um irresponsável, eu poderia processá-lo por isso. Esse vídeo está na minha página desde 14 de novembro de 2017, que foi quando ocorreu esse debate. Todos os debates em que eu travo com a esquerda, aqui na Câmara Municipal de Niterói, eu posto na minha página logo em seguida. Esse debate deve ter sido, talvez no dia 13, nós fizemos uma edição com cenas de armamento e drogas que foram pegos em operações nessa favela do Salgueiro e colocamos, obviamente, porque naquele episódio em que assassinaram, você diz que assassinaram, na verdade foi uma incursão da polícia, em que mataram ali sete pessoas e cinco tinham passagens por tráfico, por roubo e por diversos outros tipos de crime, vocês queriam colocar todos eles como se fossem anjinhos, como se fossem pessoas que não tivessem cometido crimes. E nós ficamos revoltados com pedir um minuto de silêncio, por mais que houvesse ali dois que não eram criminosos, não tinham passagens, de repente eram estagiários, pedir um minuto de silêncio para todos aqueles é realmente uma canalícia, algo que nós não podemos tolerar e o que seguiu foi toda aquela questão ali da MC Carol, que ela fez homenagem a ela, aquela mulher que faz músicas, que ultrajam a figura da mulher e eu não poderia jamais ficar calado. Mas o vídeo, ele foi produzido, editado no dia 14 de novembro de 2017. Tá duvidando? Entra na minha página que você excelência, se eu posso chamar assim, você excelência não é, porque você é um palhaço. Vai ver isso na minha página. E aí continua. Talíria já recebeu ameaças de bomba no ano passado e sofre constantemente o ataque, o assédio moral e a difamação de seguidores do deputado e do vereador fascista em suas redes. O que incomoda essa gente é que é uma mulher corajosa, inteligente, honesta, feminina, negra do pessoal, ou seja, a vereadora mais votada da cidade. Mas saibam que ela não está sozinha, não se atreva a tocar na Talíria e começa a falar, começa a postejar, a continuar toda essa baboseira, baboseira, para poder fazer teatro ideológico, para levantar uma pessoa que estava apagada. Estão querendo agora, por conta da morte da Marielle, usar isso de forma panfletária, eleitoreira, para poder crescer. Querem utilizar a morte dessa pessoa como uma forma de levantar a esquerda, que estava cada vez mais morta, cada vez mais apodrecida. Querem utilizá-la e agora colocando a outra vereadora como se fosse uma nova Marielle, querendo enaltecer essa pessoa. E vocês vejam como que é a coisa, né? Eles falam que a Globo é golpista, que a mídia é golpista, que a Globo é de direita, que a mídia é de direita. E o que eles estão fazendo agora, a mídia? A BBC, a Globo, todos os jornais do dia, todos fazendo matéria com essa vereadora de Niterói, como se ela estivesse realmente sofrendo ameaças de bomba. Como ela realmente, essa fanfic que foi inventada e que agora querem colocar na nossa conta, na minha conta. Rapaz, isso é uma mal caratice, sem precedentes. Na verdade, tem precedentes. A esquerda faz esse tipo de coisa. A esquerda, ela é nojenta. Ela despreza a verdade. Ela se agarra em mentiras em nome da verdade maior, que é a sua ideologia nefasta, assassina, que já matou 100 milhões no mundo e agora paga de defensores de direitos humanos e defensor de minorias. Vocês não prestam. Tudo isso aqui, rapaz, isso aqui é digno de um deputado que está na Câmara dos Deputados somente porque ele entrou uma vez. Porque ele foi Big Brother, entrou com o quociente e depois se agarrou em bandeira ideológica para toda a sua vida. Bandeira de LGBT. Só vive disso. Não sabe fazer mais nada além de se agarrar em questões de gênero e LGBT. Meu irmão, eu quero ver você falar isso na minha cara. Tudo isso que você falou aqui. Isso não é uma ameaça, não. Não é uma ameaça, não. Eu te desafio para um debate. Um debate para tratar de qualquer tema. Quero que você fale isso na minha cara e te desafio para um debate para tratar de qualquer tema. Eu sei que você vai correr. Porque você corre de todo mundo. Você não aguenta debater com ninguém. Aliás, a esquerda não aguenta o contraponto, não aguenta debate. Sei que você vai correr. Mas está tranquilo. Se Deus quiser, 2019, a gente vai debater muito em Brasília. Valeu? Galera, forte abraço. Estamos juntos, tá? Não caiam nessas falácias da esquerda. Precisamos realmente resistir. Porque o que está havendo agora realmente é uma armação de um teatro ideológico para poder fazer essas pautas e colocar as pessoas que não estavam em evidência agora como as novas, como heroínas. E assim conseguir algum palco, algum holofote, porque eles estavam adormecidos na política. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Deus vulte.